Seguiu o comandante Seguiu o comandante Vamos lá seguir o comandante então O comandante é meu Aí acho que é pra mim entrar Esse comandante é nota C Para aí, para aí, para aí Fala no grupo caralho Eu falei Agora tu falou Para aí, agora vira a direita Esse comandante ele fala Eu falo no Skype aqui Mas eles não falam do grupo É demência cara Sem contar que eu acho que o carro dele não tem retrovisor Ele deu uma erra como é lanterna Eu vi alguém derrubando um muro aí também Aquele muro ali ele tava Boqueando a visão dos nossos soldados Boa Ah tá passando as mota aí Com certeza vai ter coisa no caminho Com certeza vai ter coisa no caminho Não vou dar com tudo na traseira Eu já tô com um zoom pegado aqui Vou até dar uma É esperto Eu só tô aqui pra frente Eu só tô aqui pra frente Oh Deus Você tá atacando ele fora do carro Caralho Caralho Que? Eu tô com medo desse Deluxe aí Esse Ford é eu se ele bater na traseira Cuidado aí Deluxe Tá devagar aí Devagar aí Não dança muito que se der treme Ó, giro? Não, não foi o Deluxe bater do carro mesmo Não, não foi o Deluxe bater do carro mesmo Porra? Ele tá achando que tá quebrando os Porsche Ele tá achando que tá quebrando os Porsche Eita porra Olha aí O Strona tá dando uma surfada aí bonito Tá dando umas congeladas no jogo É que tu tá... É que tu tá... É que tu tá... É que tu tá... Tá carregando... Uma surfadinha Carregando o mapa Coelho abatido Coelho abatido Coelho abatido Não, eu tô chegando aí ó 700 metros do objetivo, hein Mais ou menos a distância que a gente foi alvejado outra vez Foi alvejado outra vez No topo do morro ali para, hein Jesus Tá... Tá onde averiguar? Ó, tem coisa lá embaixo, eu vi Para aí, para aí, vamos averiguar Para aí, para aí, vamos averiguar Mas lá é... Pedir de ajuda pra gente chegar lá É Olha a treta lá na frente Tô fazendo doido Olha lá, olha lá Tá afenando pra gente Sente cheio de treino de preta Tá afenando Ah, esse cara vai falar, eu acho, hein É, aumenta aí É, aumenta aí Vou aumentar aqui Parei, 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 parei Parei, parei, parei Claro, bem, irmão Amel Ninguém abaixa Ninguém abaixa Vamos lá Eu quero ver o que ele vai falar, hein Vamos caminhando, vamos caminhando Tô me sentindo no Blacklist, cara Tô me sentindo no Blacklist, cara E o outro, com certeza É o Palete de Paus São, são eles, sim Olha o carro, manda a roda Tá com problemas com o pneu? Que ajuda aí? Não dá, chefe A chave é pequena demais Tá legal, soluções? Alguém? Deve ter outra chave de roda no giro Se quiser ver Opa Eita O que é isso? Contato à esquerda Contato à esquerda? Veículo, veículo Ei Caralho É Opa Que caralho É Que caralho É Que caralho É Que caralho É É Ainda tem veículo Ainda tem veículo azul Vai entrar no Gunner Vai entrar no Gunner O bandido tá fugindo ali velho 300m, Maring 150 Fale! O cabelo está me curando Onde fugiu o bandido? Ali Olha lá, tem um cara fugindo Boa Bebura boa 200m, Leste O inimigo vai atirar a minha Atirar a minha Cadê? Lá da montanha Lá em cima da montanha É na montanha Não caí Não consigo dar zoom Não consigo dar zoom Lá no morro, lá em cima do morro Então sobe tu aí que eu não estou vendo Falta só dois, eu acho, para bater 150 graus Pô, eu não consigo ver na bússola Mais ou menos que que é 150 Quero atacar Não sim, mas eu não consigo ter visão Da numeração Nessa reta Fiz de roubar aquele cara lá Caiu Abatido, abatido Acabou Tem mais, cuidado Tem mais, tem mais a esquerda Tem mais a esquerda É É É Tô usando os cruzilários Não consigo nem subir na gana Mais swipe aqui Meu cara cansou, eu tenho que dar descansado Eu também cansou Não consigo subir na gana Aí derrubei um lá O Otário tá ferido, para aí, Otário Tu também tá ferido, eu não tô conseguindo te ir Garro que eu não vou aguentar Aí derrubei, outro não, derrubei Descansar Aí eu consegui, Otário Deixa eu conseguir ver se eu consigo me matar lá Não tem mais visual lá na frente 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 Tem, tem mais Tem 4 caras Tem um cara toca Morreu Tem dois Agora levantou No topo do morro Tão deitado Mais ou menos 145 grados, eu acho Tem um que só levanta a cabeça e ele abaixa de novo Ele tá andando agora Caiu Aí Falta um, ele lá em pé Exatamente 120, 118 graus Aí, já Aí Como é que é o Tiro ainda? Eu acho que tem mais Deita, deita no chão que vocês conseguem atirar melhor O carro não tá totalmente vermelho Esse eu não tenho visão Ali, ele na direita aqui, deixa eu ver quantos graus Ih, tem mais dois ainda Tem mais dois ainda 140 graus Acho que eu vi ele Ele é roubando a direita e a da frente 140? É, acabou de morrer Tem mais, 140 graus Mais três Dois 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 Mais quatro Quatro Caralho, agora a porra foi u Um abatido, um abatido 140 graus Carregando, carregando Tá abatido, tá abatido Mais um, mais um Tem mais um Acho que é Não, ele tá dando tiro ainda Não, ele tá dando tiro ainda Batido Batido Vai sim, eu tenho outro Mais um, mais um Ah, batido Ah, batido Ah, é boa A quase 145 graus tem outro Ah, em cima, em pé, ali Ah, em cima, em pé Mais um tiro Mais um tiro Tem mais um Não vejo Tô tentando me acertar aqui Ele deve tá em direção daquela área Ele deve tá em direção daquela área Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom 140, vou levantar, ver só a cabeça 140, só a cabeça 140 graus, vou levantar, ver só a cabecinha dele lá Consegue matar? Boa, boa Aí Boa Vou reparar os carros aqui Me cura aí, René, se tu puder Carro ganha, tô totalmente de laranja aí Porra, não tô conseguindo te curar mais Você tem o... Eu prometi mais alguma coisa que tu fala pra nós aí Cadê? Para aí, se é alguma coisa Deixa eu curar vocês pra eu devolver Ah, não Não dá pra inventar aí Também não dá não, Celso Ah, eu tenho... Valeu aí Estoujo de primeiros socorros, eu tenho Deixa eu reparar o carro deles aqui também É que eles precisam ir embora Aquele cara, ele tem nada pra falar com ele não? Nossa, querido também Tá tão grande Você acha que deve que é? O negócio Será que aí eu me curvo? Vai reparar o estravou aqui Vou falar com ele aí Eu tô reparando os boots aqui De que eu tô reparando não Dando vida pra ele Se é que ele ia falar alguma coisa Não dá E aí cara, a gente te ajudou a falar alguma coisa E aí cara, a gente te ajudou a falar alguma coisa E aí cara, a gente te ajudou a falar alguma coisa Helicóptero! É extração, é extração É extração, é extração Tomara É extração É extração Não dá É assim que todo mundo tiver à borda, é a borda finalizar Olha só, o cara configurou isso, até o cara pousando aqui Olha, foi tiro? É um infeliz ainda Ah, ele vai parar ali na fumaça Ih, cuidado, tira o carro de lá Não, 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 tá longe, tá longe Ih, estou dando tiro no helicóptero Eu meio que é blindado Eu não estou conseguindo entrar Sem lugar pra mim Alguém está bugado então Não, deixa eu ver se tem lugar no cigano Sai todo mundo aí, pelo amor que eu estou Vai lá Não tem mais espaço lá dentro Sim, acho que eu buguei Tem... Entra pra vocês primeiro então É, entra pra vocês primeiro então É, eu não consigo entrar Eu não consigo entrar Não estou conseguindo entrar em carro nenhum Acho que eu vou ter que matar você e rever você precisar É, deixa eu te matar Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu já vou rever o Renan Tira o saco da minha cara aí Tira o saco da minha cara aí Tira o saco da minha cara aí Tira o saco da minha cara aí, mano Não tem mais Lug do arma Então está aqui que vai sinalizar o rádio Rádio Alpha Finaliza o Alpha aí Ai já Positivo decolando Tem que usar a base Ai senhores, as famílias vão ser complicadas aí da sua bravura Mas ainda não sabemos se acabou Creio que não Pra garantir tem paraquedas aí dentro do helicóptero Aonde será que ele vai nos levar? Deixa eu ver se tem marcação Acho que vai voltar pra base É, ele tá na direção da base Acho que eu vou pegar um aqui, caso precise Ah, a musiquinha É Pra mim não tocou música ainda Quem tá dando tiro é boot É o boot que tava dando tiro Não vale ficar atirando Eu achei que era uma música Ah, era os tiros É, era os tiros É, era os tiros Tá falta ver um miss e derrubar esse copo É, acho que estou indo para casa Estou indo para casa Então eu vou poder ver minhas filhas Tem alguém com a cabeça dentro do banco Da outra janela lá Eita, levanta suas cabeças Será que é aconselhável pegar os paraquedas? Olha o que que o animal fez Fica na aeronave Fica na aeronave Eu saí, eu saí da aeronave e eu acionei É JETA, é JETA, é JETA É JETA, é JETA É JETA NÃO, NÃO, NÃO Não, não vai ficar lá não Caralho Não tem paraquedas Não tem paraquedas essa voz Só chegar ali mesmo, cara Eu tô no paraquedas ainda Falou que alguém já tá, porra Alguém de TG Não falei eu não Meu Deus do céu Minha mochila tá aí dentro Você desce aí por favor E tem gente que desce ali Eu tô vivo aqui, vou tentar... Tchau